Pensa num cara que anda feliz pra cachorro Mas pense assim num cachorro pra lá de feliz Desde que tive Que o chão não tem fundo, que o céu não tem fogo Cantarolo e morro De rir Todo feliz como um gol numa copa do mundo No fim do segundo tempo da prorrogação Desde que tive Que é farra pra tudo Tem funk no morro do fundo do meu coração Tão raro de se ver Para eu ser feliz pra lá Peraí, o que é que há? Quero ver Quem vai me impedir De sorrir Pare até eu parar Pensa num cara que anda contente pra burro Mas pense um burro contente que nem um sagu Desde que tive Parei de dar musa Em ponta de faca Deu caca Eu dou luz De rir Todo contente que nem são os gols de chaleira A zaga inteira A zaga inteira batida e o goleiro no chão Desde que tive Não tenho joeira Nem segunda-feira Ou canseira no meu coração Tão raro de se ver Paro pra dizer Para eu ser feliz pra lá Peraí, o que é que há? Quero ver Quem vai me impedir De sorrir Do par e até o pará Tão raro de se ver Paro pra dizer Para eu ser feliz pra lá Peraí, o que é que há? Quero ver Quem vai me impedir De sorrir Do par e até o pará Tão raro de se ver Paro pra dizer Para eu ser feliz pra lá Peraí, o que é que há? Quero ver Quem vai me impedir De sorrir Do par e até o pará Do par e até o pará Do par e até o pará